Nove vezes campeão mundial. Esse é Giovanni Andrade, o maior nocauteador da história do pugilismo nacional. Como que é pra você hoje ser campeão de boxe? Ah, o meu sonho é realizado. Queria sair do sofrimento. Eu via minha mãe sofrer, meu pai também, meu pai bebia pra caramba. Meu pai era, tipo assim, era muitos irmãos, né? Passava muita fome. Cheguei em São Paulo, tinha um contato de uma senhora e eles me pegaram na rodoviária, me levaram pro Bom Retiro. Era parente, não? Não, não era parente. Aí me levaram pro Bom Retiro e eu fiquei um pouco tempo com ela. Depois ela era muito pobre, ela era baiana também, ela voltou pro Nordeste com os tolos dos filhos. Eu fiquei sozinho aqui. E como que você caiu no boxe? Eu apanhava muito. Eu na rua apanhava muito, entendeu? As pessoas me batiam muito, do nada. Fui na academia, chegando lá, o senhor me falou tudo ao contrário. Que o boxe não era pra machucar ninguém, que o boxe era uma autodefesa e ao mesmo tempo um caminho, né? Um horizonte pra mim, que eu poderia ser alguém na vida. A vontade de vencer fez Giovanni se dedicar de corpo e alma ao esporte. Eu comecei a treinar bastante e comecei a descarregar tudo a minha vida dentro do ringue mesmo. Qual que é o título mais importante pra você? O mais importante é o título do mundo, da Comissão Mundial de Boxe, que eu conquistei e defendi por nove vezes consecutivo. Eu tinha o sonho de comprar uma panela de pressão. Deus me deu um título do mundo. Você imagina. Eu tinha um sonho de, talvez, comprar alguma coisa. Deus me deu uma casa. Deus me deu uma família linda, maravilhosa. Deus me deu quatro filhos lindos. Me deu uma esposa, que eu a amo. Giovanni também estudou, fez faculdade de educação física e tenta ajudar outros jovens com a sua arte. Além de continuar lutando ainda nos ringues, eu continuo buscando sonhos. Realizando sonhos. Cada um desses que você vê aqui, ó, tem um sonho. Quer ser alguém. Na Escola do Amor de hoje, vamos descobrir como decisões práticas que o casal tem que tomar podem ser motivo de discórdia e até de divórcio. Vou colocar aqui Zona Sul, perto da minha loja. Que Zona Sul? Tem que ser na Zona Norte, perto do meu trabalho. Então vai ser uma casa, né? Claro que não. Coloca aí, apartamento. Mas apartamento não cabe a flor. Ah, no apartamento não cabe uma flor. Engraçadinho. Flor é a minha cachorra e ela vai de qualquer jeito. Você escolhe. Ou um quarto pra sua mãe ou um lugar pra sua cachorra. Se fosse entre sua mãe e a minha cachorra, você sabe quem eu escolheria, né? É, não conseguimos chegar a um acordo. Então ao invés de comprar um imóvel pronto, compramos um terreno. Não muito grande e queremos um projeto. Garagem espaçosa, pra cinco carros. Closet espaçoso, para cem pares de sapato. Área de lazer, com piscina e churrasqueira. Cozinha ampla, com muitos armários e área de serviço. Uma edícula, para hospedar meus pais quando vierem no interior. Isso, uma edícula, para a flor, minha cachorra. O branco é perfeito, tem tudo o que precisamos. É forte, robusto. Não, vamos comprar o vermelho. Ele é mais charmoso, estiloso. Ele é um arraso. O branco oferece muito mais segurança, conforto e estabilidade. Ai amor, vamos comprar o vermelho. Ele é compacto, fácil de dirigir, tem vários porta-trecos. E a cor é linda. O branco é perfeito também, desempenho e potência. Tudo bem, pode comprar o carro branco. Se eu arranjasse um marido com todas essas características, forte, robusto, que oferecesse muito mais segurança, conforto e estabilidade e ainda fosse perfeito em potência e desempenho, eu também levaria na hora. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A verdade é que tomar decisões importantes nunca foi fácil. É preciso pensar, avaliar cada situação e, no caso do Jax, ter o aval da esposa Sheila. Eu tenho empresa já há 15 anos, né? Então assim, sempre contratei sozinho, nunca tive ninguém para ajudar a decidir, dar uma opinião ou nada. Ela veio trabalhar depois, né? Depois, veio depois. Nós tivemos vários problemas, né? Por assim, ele contratar uma pessoa sem perguntar a minha opinião e acabar dando errado no final, né? Separar a empresa da vida de casal era outra coisa complicada para os dois. No começo ela misturava tudo, em casa eu confundia as coisas, aí era problema. Ele já te deu bronca na frente de funcionários? Já. Já e eu não gostei. Eu fiquei calada, mas aquilo desceu seco. Após o casamento, marido e mulher esperam compartilhar cada passo. E quando isso não acontece, começam os conflitos. A gente sabe que numa empresa você tem que tomar decisões para fazer investimento. Como que você fazia isso? Eu tomava a decisão e executava. E isso deu muito problema. Quando ela ia ver, eu já estava em outro passo, outro estágio da empresa, né? E ela não acompanhava isso, porque realmente eu não deixava ela participar. Nos negócios, Sheila é do tipo conservadora, enquanto o Jacques gosta de arriscar. Eu não me apego a nada assim, eu sou tranquilo, entendeu? Já quero ir para frente logo, ela já me segura mais. Na época de namoro, o conflito era outro. Sheila, mãe de três filhos do primeiro casamento, precisou abrir mão dos dois mais velhos para casar com o Jacques. Eles queriam que eu voltasse para o meu ex-marido. Só que assim, não podia ficar com uma pessoa que eu não tinha amor. Essa decisão, como ela é uma decisão que envolve pessoas, envolve sentimento, envolve vida, então foi muito complicada. Foi terrível para mim, né? Tanto que eu entrei em depressão, né? Será que Jacques e Sheila conseguiram superar essa fase? Saiba agora o que eles fizeram para minimizar os conflitos. Alunos e alunas, bem-vindo ao programa Aula de hoje. Para exemplificar o tema, nós vamos citar um ditado popular que diz assim, Se um casal sobrevive a uma reforma de casa, sobrevive a qualquer coisa, é ou não é? Pois é, são situações como estas que vimos na matéria que colocam em risco a flexibilidade e tolerância do casal. Decisões importantes testam o relacionamento do casal. Hoje vamos saber como lidar com essas situações e agir de forma inteligente e diminuindo o atrito. O modo de a gente falar às vezes parece que a gente está impondo alguma coisa. Fomos às ruas para perguntar que tipo de homem as mulheres sérias estão procurando. O sério é melhor? Acho que em questão de relacionamento é a fidelidade, né? E hoje tem a dica do Rô. É a perfeita oportunidade de fazer algo romântico. Atenção, alunos, porque já estamos no ar. Hora de assinar a nossa lista de chamada no nosso Twitter, arroba TheLoveSchoolTV com hashtag Escola do Amor presente. Vale Facebook também. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola do Amor Inteligente. Antes de começarmos nosso bate-papo com os nossos convidados, Nós vamos ler aqui uma pergunta que a nossa aluna fez, é a Priscila Santos. Ela nos pergunta lá na nossa página no Facebook e diz assim Meu namorado mantém contato com a sua ex. E eu acho isso errado, mas ele diz que não. O que eu faço? Eu tenho sofrido muito por isso. É um assunto até comum hoje em dia. Porque as pessoas estão passando muito de um relacionamento para o outro. A figura da ex sempre há uma sombra atrás daquele relacionamento, né? E muitas pessoas não sabem lidar com isso. Como é o caso da Priscila e certamente do namorado dela. Muitas pessoas ficam perguntando o que eu faço. O meu namorado, o meu marido até mesmo, ele insiste em ficar em contato com a ex. É, não tem como apagar a ex. Mas o que você acha que ela deve fazer? O que você faria no lugar da Priscila? Deixe sua opinião na nossa página do Facebook. E no decorrer do programa vamos ler alguns comentários, né, Renato? E vamos dar o conselho final no final do programa. Exato. Inclusive, se você já passou por uma situação dessa, diga como você resolveu. Talvez a sua experiência possa ajudar a Priscila. Como que você venceu isso por questão do seu parceiro ou sua parceira ficar em contato com o ex ou com a ex, tá bom? Agora vamos falar sobre como as decisões práticas, aquelas que exigem um consenso do casal, às vezes se tornam área de atrito entre os dois. É, sabemos pelo que já aprendemos aqui, que o homem e a mulher geralmente não tem o mesmo ponto de vista, né? O que é bem natural. Por isso, a flexibilidade nesses momentos é tão importante. E nós vamos falar então agora com o Jaques e a Sheila para saber como eles estão aprendendo a lidar com essas divergências na hora das decisões. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tudo bem? Já são alunos da Escola do Amor? Assistem o programa ou não? Sim, com certeza. Ok. Muito bem. Casados há quatro anos. Isso. E vocês têm visto que esse casamento, que é curto, é o segundo casamento de ambos, não é isso? Apesar de pouco tempo, vocês já tiveram várias experiências de terem grandes decisões, testarem o relacionamento de vocês, né? Como a gente viu há pouco a entrevista que vocês deram. Mas, diga aí, vamos dizer aí qual foi a primeira de todas elas. Foi a questão dos filhos? Com certeza. Os filhos, porque assim, ele nunca quis ter filhos, né? Um casamento que durou 11 anos e nunca quis saber de filhos. Eu, né, saí de um relacionamento de 22 anos com três filhos. Então, imagina a situação, né? Não é fácil. E como é que foi então pra você aceitar essa ideia? Pra mim foi assim, Renato. A gente, eu, na realidade, eu me encontrei numa situação que quando você tem um relacionamento onde você se dedica a uma pessoa e de repente você se encontra sozinho, tudo, eu falei, não, não dá, não é vida pra mim. E eu comecei a realmente me reservar e procurar uma pessoa a qual viesse me completar. Eu tomei uma decisão. Podia ser da cor que fosse, do tamanho que fosse, não tinha problema. Realmente, eu não queria viver sozinho, porque é difícil você viver sozinho. E aí, quando eu a conheci, ela foi muito sincera. Ela falou, eu tenho três filhos, é assim, é assim, assado, tal. Eu falei, tudo bem. Não tem problema. Até então, não tem problema. Qual o ingênuo da sua parte. É, não é, porque na realidade eu tinha irmãos, então sou filho mais velho, a gente vem, então acaba aprendendo. Mas assim, dos três, na realidade, a decisão foi muito difícil, por quê? Porque só uma veio. Então, dois filhos acabaram ficando com o ex dela. Então, a mais nova realmente veio e uma criança carente de amor, uma criança amorosa, então você acaba se apegando, você acaba se tornando pai, aprendendo a ser pai, a se adaptar à situação, a conviver. Tinha momentos que eu até falava, nossa, tomara que eu não esteja sendo muito duro com ela. Mas eu falava, filhos vão crescer e os dois já são os mais velhos. Então, a gente não tem como impedir. Então, foi difícil para ela também, porque foi uma separação dos filhos, né? Sim. Praticamente, né, Sheila? Sim. Assim, na realidade, era para vir os três, né? Na última hora, acabou vindo só uma. Como é que isso afetou o relacionamento de vocês? Ele me conheceu de um jeito, de repente, viu uma mulher depressiva pela casa, cozinhando chorando, porque eu estava chorando, não foi fácil para ele. Eu chegava e falava para ela, tenha calma, porque, na realidade, o que todo mundo está buscando? Ser feliz e uma vida melhor. E eles vão perceber isso com o tempo e vão acabar vindo. Com o tempo, a gente começou, realmente, o amor, na realidade, veio mesmo à tona, o carinho, a admiração, o respeito, e aí a gente começou, foi a primeira fase, assim, difícil. Foi um choque de adaptação para todos, tanto para as crianças que não conseguiram, duas não conseguiram se adaptar, e também para vocês, lidando com aquela depressão de ter perdido o contato com as crianças. Enfim, foi um ajuste, assim, bem drástico que vocês tiveram que fazer no início. Mas vocês sobreviveram, estão aqui, né? Estão... E fora isso, teve outras decisões, assim, grandes? Por exemplo, quando a decisão de casa, carro, tinha que ser feita, eu creio que já teve que ser feita nesses quatro anos entre vocês, já teve? Teve, várias. Então, como é que vocês lidaram com isso? Bom, assim, quando ela foi trabalhar comigo, né, que devido a empresa, ela acabou indo trabalhar junto comigo, aprendendo a trabalhar e tudo mais na área. Ainda tem mais essa. Tem mais essa. Outra adaptação. Vocês trabalham na mesma empresa, você levou ela para trabalhar com você. Exatamente. Ok. Exatamente. Então, assim, em casa já tinha as adaptações, aí começou as adaptações da empresa, porque a empresa, na realidade, ali tem que realmente ter regras, todo mundo tem que ter suas obrigações, aí entrou a adaptação da empresa e entrou as adaptações porque a empresa, devido ao ramo que nós temos, a nossa atividade, eu trabalho com a tecnologia automotiva. Então, tudo que lança, eu tenho que conhecer. Lançou, a gente tem que estar com o carro que lançou aquela tecnologia, desmontar tudo aquilo e começar a desenvolver o material em cima daquilo. Então, de repente, eu estava assim, eu estava com o veículo, trabalhando há anos, sozinho, tocando a empresa, de repente, eu chegava para ela, ó, vou trocar de carro. Bom, peraí, mas como? Que negócio é esse? Não, agora tem que ser aquele. Mas assim, não tem um ano. Não, tem que ser aquele agora. Entendeu? Então, isso foi complicado. Mas isso era porque no antigo relacionamento você era assim também? É, no antigo. Você não dava muita... No antigo, na realidade, era tudo muito dividido. Ela tinha o emprego dela, eu tinha a vida dela, eu tinha o meu emprego, eu tinha a minha vida. Então, assim, não tinha compromissos na parte financeira, na realidade. Então, ela nunca trabalhou comigo, não houve esse contato que ela começou a ter. Entendeu? Ela não interferia, né? Não. Porque vocês viviam vidas independentes, então não havia tanta interferência. Exatamente. E aqui já foi diferente. Você já via as decisões dele e queria saber, queria uma explicação. É, eu queria entender por que eu trocar de carro. Tinha certas coisas que eu não compreendia no começo, né? Aham. Então, pra mim, assim, foi uma fase difícil de adaptação em tudo e uma renúncia muito grande pra me adaptar, né, a nova vida, né? E isso faz parte do relacionamento, né? Porque, como você falou, antes você vivia a sua vida independente da sua ex-esposa e isso traz muita separação no casamento, né? Então, quando a esposa ou o marido quer saber um pouco mais, né, quer saber o que tá acontecendo, quer fazer parte das decisões, ela está querendo fazer parte da sua vida. Ela está querendo um casamento de verdade, uma parceria, né? Então, quando um não tem costume de dividir, de compartilhar, aí é que tem esses atritos. É, a pessoa se sente excluída, né? Ela começa a pensar, poxa, mas e eu? Você não falou comigo? Você tomou uma decisão que vai me afetar ou que pelo menos eu tinha o direito de saber, né? E você simplesmente é a última a saber, mais ou menos assim. É. Acontecia isso, realmente. Mas aí, quem cedia normalmente assim? Você ou ele? Normalmente, quem cede mais? Quem cede mais? É. Eu cedo bastante. Você cede bastante. Eu deixo, sabe, acontecer. Você releva muita coisa. Eu falo, daí não quer me ouvir, então, né? Prefere ceder pra não ter a guerra, é isso? É, isso na contratação de funcionários, tudo. Eu falei pra ele, daí não, não, vou contratar, então tá bom. Daí, no final, acabou dando problemas. Então, essa questão da empresa, por que você levou ela pra empresa? Porque assim, como a minha vida é muito corrida, eu começo às oia da manhã, eu vou até a uma da manhã, todos os dias, com a empresa, né? Então assim, eu falei, ela não entendia porque eu chegava tão tarde, às vezes, os horários, era muito confuso pra ela. Eu falei, não, então a única forma de você entender é você trabalhar junto. Não tem como a gente ter um relacionamento, até na hora eu peguei e falei, olha, possivelmente o primeiro já foi aí, então não vamos cometer o mesmo erro. E a gente começou a eliminar os erros, aí que ela veio. Quer dizer, você quis envolvê-la. Exatamente. Que isso é um ato positivo, né? Na verdade, o ideal era que o casal ficasse juntos 24 horas, né? Porque se eles tocarem bem a relação, o estar juntos não vai causar separação, não vai causar chateação, ao contrário, os dois vão crescer juntos, vão solidificar o casamento, né? Então a sua estratégia foi boa, né? Sim. Mas na prática acho que não funcionou muito bem. É isso? É, foi assim. Teve momentos difíceis? Tem, tem. Tem momentos difíceis. A gente, às vezes, tem até momentos difíceis que nem sábado agora teve uma situação meio complicada. Porque esses dias ela tá dirigindo, né? Fala, não, você dirige. E eu falei, não, a gente vai pra tal lugar, a gente pegou a filha no escoteiro, vamos alugar um filme. A gente foi pra alugar o filme, eu falei, pega tal caminho, faz assim e a gente já sai lá. Aí, daqui a pouco, ela entrou por um caminho diferente. Eu falei, epa, o que aconteceu? O que que tá acontecendo? Por que você tá indo por aqui? Não, não, não é por aqui? Eu falei, claro que não é por aqui. Você faz esse caminho há tanto tempo e... Quer dizer, ela tá dirigindo, mas não tá dirigindo bem assim. No sentido, você que tá dando as ordens, ela só tá no volante. Quer dizer, se ele tem o trajeto dele do costume, eu tenho o meu. Então, se eu vou pelo meu, ele já... Eu perdi a noção no sábado, sinceramente. Ele ficou tão em cima de mim. Mas é isso, né? Às vezes, quando a pessoa fica muito em cima da outra, ela acaba fazendo tudo errado, né? Aquela pressão que tá respirando ali em cima de você, que você não consegue fazer as coisas direito. Mas a mulher, ela costuma ter um sentido, às vezes, extra, que nós homens não temos. Já aconteceu na empresa, por exemplo, dela ter percebido alguma coisa, ter dado uma opinião e você falar, não, não, vou fazer do meu jeito. E, no final, ela tava certa. Assim, Renato, já aconteceu isso, tem me ensinado muito no que ouvir ela, ouvir ela realmente. Por quê? Porque a gente não enxerga, como você falou, a gente não enxerga o que uma mulher enxerga. A mulher, ela olha de uma maneira diferente e... Não sei se você já conseguiu entender, eu não consegui. Mas eu sei que eu respeito agora. É uma coisa que é um pouquinho acima do nosso nível, né? É um segredo só das mulheres, a gente nunca vai compartilhar com isso. Elas conseguem conectar os pontos de tal forma que a gente vai, depois, vai pensar de onde ela tirou isso, né? Exato. E, às vezes, dá certo. Às vezes, dá certo. Normalmente, a intuição delas é realmente na mosca, né? Então, já aconteceu isso. Várias vezes. Eu tive problema com a contratação de funcionário. Ela falou, não contrata, eu contratei. Tive problemas imensos com isso. Não foi um funcionário nem outro. Foram dois ou três funcionários que me deram dor de cabeça. Às vezes, numa decisão que eu fui tomar, ela falou, não, não faça isso. Uma entrada, não. A gente precisa levantar um capital de giro pra isso, pra aquilo. Vamos investir na empresa. Não, não. Não faz dessa forma. Entendeu? Aí, eu aprendi agora a ouvir. Depois, porque a gente sofre. Quando não ouve, sofre. É. Então, aí, eu aprendi. Eu ouvi e analisar. Peraí, mas qual é o teu ponto de vista? Me explica. Aí, ela me explicar o ponto de vista dela, pra eu poder realmente analisar da forma que ela tá pensando, que eu não tinha enxergado, pra ver se vale a pena ou não. E aí, colocar o meu ponto de vista. Mas, eu tive várias vezes de cobrança, assim, de chegar e falar, não, mas tem que ser assim. Vamos fazer assim. Por causa disso, disse, tem que ser assim. Pronto. Ela, não. Mas, não pode. Mas, vem cá, Jaques. Aí, você deixa ela falar, né, o que ela pensa. Hoje sim. Aí, você fala o que você pensa. Quem que chega à conclusão? Quem que resolve? Vamos fazer isso aqui, agora. Hoje, a gente senta, realmente analisa. E o ceder é dos dois lados. Porque, antes, eu vou ser sério, era muito difícil de ceder. Porque é opinião formada, você é criado por pessoas do militarismo, é diferente. Você tem, é, vai, não tem que acontecer, vai acontecer. Então, era meio que assim. Hoje, não. Hoje, eu realmente estou cedendo. E você, então, vê que ele está melhorando, como ele falou, que hoje em dia ele já procura te ouvir mais. Ele está melhorando ou precisa ainda melhorar muito? Como é que é? Não, ele está melhorando. Tanto que, cada entrevista de funcionário, ele já me chama e me coloca do lado pra ouvir a pessoa. A gente consulta depois. A gente consulta depois. É, o que você achou. Porque nós tivemos muitos problemas com funcionários assim. Falava, não, não contrata. Contratou, deu problema no final. O importante é que, quando você dá a sua opinião, a sua opinião não é só para o seu bem, né? O que você acha que vai ser melhor para você. Você normalmente pensa na empresa, para os dois, no casamento, né? Isso. Você foi contra porque você viu uma falha, né? Sim. Que aí sim, aí sim o casal deve discordar. Quando vê alguma coisa que vai prejudicar a família, prejudicar o casamento. Agora, quando é, ah, porque você não me falou, agora não quero mais, aí já começa a ficar, né? Sim, mas não deixe de ser o problema da pessoa se sentir excluída, se sentir como se a opinião dela não conta ou como se ela não tivesse participado daquela decisão, né? Então, tudo bem, talvez ela tenha que deixar aquilo ir em frente, se a decisão é boa, mas não quer dizer que não precise mudar a comunicação dos dois. Como que você se sente quando você não é ouvida, quando a sua opinião não é contada? Ah, é assim, chato, né? Eu não conto comigo, quer dizer que minha opinião não é importante, né? Seria melhor que permanecesse solteiro, né? Se você for falar bem assim, descaradamente, então por que você casou comigo? Pra que você precisa de mim, né? Então, quer dizer, essa questão das decisões, é muito importante você que está num relacionamento e você às vezes tem a bactéria ou, digamos, o vírus do controle, como o Jacques aqui, que foi mordido por esse vírus, infectado por esse vírus, né? Desde cedo, talvez você pegou isso do seu pai, da sua mãe, não sei, né? Foi por aí, militarismo você falou, né? Na realidade, obrigatoriedade mesmo, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então a gente acaba... A vida te fez assim, te ensinou-se. Você se põe no mercado e o mercado te engole. Mais ou menos isso que a gente aprende, né? Então, assim, eu tive que aprender a fazer e procurar ser bom no que eu faço, ter decisões corretas. Então, de repente, como ela nunca tinha atuado na área, trabalhado na área, fazia aprendizado, tudo, acabei... Então, isso é um ponto importante que você está falando, porque quando uma pessoa, ela é muito boa no que faz, ou ela é muito perfeccionista, ela cobra muito de si mesmo, então ela costuma a ser... É difícil de ouvir a opinião dos outros, porque ela pensa assim, poxa, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sei o que eu estou fazendo. É difícil. Mas, às vezes, não sabe tanto, como você já provou, né? Exatamente. E sempre é melhor ter duas cabeças, né? Duas cabeças pensam melhor que um, e principalmente quando a outra cabeça é de uma mulher, porque ela tem um cérebro diferente do nosso, né? E vê coisas diferentes que, às vezes, a gente não vê, não percebe, né? Uma coisa que eu tinha muito, isto, eu cobrava das pessoas como eu me cobrava. E isso também gera muito conflito. Gera muito conflito. Eu tinha muito conflito com ela no começo do relacionamento por isso. Então, eu tive que aprender, porque nem todo mundo é da mesma forma, pensa da mesma forma, age da mesma forma. Então, a gente, quando começa a ser cobrado muito cedo e você começa a se tornar dessa forma, vira, isso realmente, eu creio que é uma bactéria perigosíssima. É, você tem que estar ciente disso, né? Você tem que se conhecer e conhecer o seu parceiro. Porque o exemplo que você deu do carro é excelente, é clássico. Ela tinha um outro caminho para chegar no mesmo lugar. que não era o seu caminho, mas ela ia chegar lá. Sim. Sim. Não era do seu jeito. Talvez não ia ser tão rápido quanto você, mas ela ia chegar. E, no casamento, a gente precisa aprender a respeitar o jeito diferente da outra pessoa. E é um erro você querer que a pessoa faça exatamente como você. É. Bom, vamos ver agora quem que normalmente toma a decisão final na hora da compra. Se é o homem ou a mulher. Vamos ouvir o que diz o publicitário e pesquisador Wagner Sarnelli. Hoje a mulher decide grande parte das compras da família. Em lojas de lingerie de mulher, estão colocando roupas para homens. Ou seja, quando ela vai comprar a sua lingerie, ela já compra a roupa para o homem. Ela deixa o marido escolher a melhor tecnologia, o melhor notebook com todos os equipamentos possíveis. Quando eles vão para a loja, ela pede as opções de cores que esse notebook tem. E aí a escolha é um notebook rosa. Ou seja, quem tem o poder de decidir a compra é a mulher. Interessante os pontos que ele falou. Você concorda, Sheila, que a mulher, ela toma a maioria das decisões em casa? Não. Não. Mas nem de tabela, por influência, por plantar uma ideiazinha na cabeça dele, ele toma a decisão e pensa que foi ele. Mas, na verdade, a ideia foi sua. É. Aí sim. Diretamente, né? Você viu que o eco é puro, né? É. Aí é que está. Porque, às vezes, ela não sai na frente e fala, vai ser assim. Mas ela com aquele jeitinho, né? É. Não, é assim. É muito engraçado que, no ano passado, eu tinha que trocar o veículo novamente. E aí eu peguei, entrei numa loja, do conhecido e tal, e passei por um carro, nem dei bola. Eu falei, ó, tô querendo um carro assim e tal. Era uma picape, uma caminhonete na época. Ele falou, poxa, Jackson, eu não tenho nenhuma. Aí ela já tinha passado e olhado pra um determinado veículo. Aí ele falou, poxa, mas eu tenho aquele que eu tentei vender da outra vez, eu tenho um outro modelo daquele. E tá aqui e tal, tá disponível. Aí ela já foi e ficou olhando o carro. Não fala nada. Só que ela fica lá. Aí o vendedor, que é um bom vendedor, ele já chegou com a chave na volta. Dá uma volta com o veículo. Ele já vai na mulher. Já? Aham. Não, dá uma volta com o veículo, vê o que você acha do veículo. Eu olhei pro carro, olhei pra ela, eu falei assim, não, nem quero andar, porque não é o que eu quero. Mas foi o carro de empresário. Foi muito empresário pro meu gosto. Não estou procurando isso. É isso que eu quero, tal, não sei o quê. Aí de tanto insistir ela e o vendedor, eu falei, tá bom, vamos dar uma volta com o veículo. Mas como eu lido com isso, eu sei que é um excelente veículo. Aí a gente andou, voltou, ele falou, e aí? Eu peguei e falei, não, não tenho o que falar. É inquestionável. Não atende a sua necessidade. Eu estava desenvolvendo material pro outro veículo. Aí ela olhou pro carro, você olha e falou, não, mas... Ele falou, faz o seguinte, vai embora com o carro, depois a gente conversa sobre isso que já está resolvido. E foi, foi o carro que ela queria. Eu tive que mudar todo o trabalho, né? Mas, resolveu, não teve problema. Então, você sabe, como você está no mundo dos negócios, você sabe que a publicidade, a maioria das publicidades, são dirigidas para a mulher. São. Por que que é dirigida para a mulher? Porque, primeiro, elas gostam de comprar mais, né? Mas também elas acabam tendo uma influência muito grande no homem. Que, às vezes, ele quer mostrar que é o que manda, mas, na verdade, o homem, ele é programado para agradar a mulher. E é aí que a mulher tem que aprender a saber usar o seu poder, né? Porque se ela bater de frente com o homem, homem nenhum, a maioria, pelo menos que eu conheço, vai querer dar na cara que ele está fazendo a vontade da mulher, né? Se não, ele vai pensar assim, todo mundo vai dizer, os amigos deles vão dizer, Ah, pô, a tua mulher manda em você. E ele não vai querer ser conhecido assim, dessa forma. Mas, se ela souber fazer o trabalho, né? De simplesmente conversar, plantar a ideia no ouvido dele, ela vai acabar conseguindo tudo dele. É só ela saber usar a feminilidade dela, o jeitinho dela. Então, Jacques e Sheila, vocês estão aí se ajustando esse tempo todo, aprendendo a viver a dois, né? Vocês têm alguma pergunta para nós, no sentido de como lidar com essas situações daqui para frente, essas grandes decisões que acabam testando o relacionamento de vocês? Sim, assim, geralmente no lado financeiro da empresa, né? Como que assim, o jeito de a mulher conversar com seu marido, né? Porque, às vezes, mesmo sem querer, o modo de a gente falar, às vezes, parece que a gente está impondo alguma coisa. A gente não sabe se expressar corretamente, né? A gente acaba impondo. Então, eu acho que você já viu o problema, né? Você já percebeu que se você for taxativa, se você for, sabe, querer dar uma ordem, não, não vai ser assim, não vai funcionar. Especialmente com alguém como o Jacques, que é uma pessoa controladora, perfeccionista, uma pessoa que tem esse ritmo de vida, né? Em tudo que ele faz. Então, realmente, a sua estratégia aqui é procurar mostrar para ele. Ele funciona da seguinte forma. Eu conheço bem o tipo dele. Eu também. Não sei porque que eu conheço bem. Eu também conheço bem o tipo dele. Sabe como que esse tipo funciona? Esse tipo funciona bem assim. Você tem que trazer informação. Traga informação para ele. Traga fatos. Traga dados para ele. Se você trouxer esses dados e de forma que o argumento fala por si só, então ele vai te ouvir melhor. Ele não quer ouvir opinião, simplesmente. Ele quer ouvir a coisa. Por que que você tem essa opinião? Tá? Então, se você apresentar para ele essas informações, você vai ter mais chance de ser ouvida. Tá bom? Pense como se você estivesse indo mais ou menos para um tribunal. Com as provas. Exatamente. Com as provas. Bem convincente. Se não, ele vai colocar furo em todas as suas provas. Isso aí não faz sentido. Isso aí não tem nada a ver. É mais ou menos assim? Isso, é. Justamente. Ok. Excelente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós vamos dar algumas dicas agora para os casais que estão nessa situação, que são testados, têm sido testados com essas questões difíceis, né? Que eles têm que decidir e não chegam a lugar nenhum. É. A primeira dica, né? Que nós vamos dar para vocês é que as grandes decisões normalmente testam o casal, né? Porque quando vocês têm que decidir, é ali que vocês mostram que tipo de pessoa vocês são. Então, veja como que você lida com as grandes decisões no seu casamento. Porque elas revelam. Como é que você... Elas são reveladoras de quem você é, né? E às vezes, você está revelando coisas boas ou ruins a seu próprio respeito. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso daí. Agora, também é importante entender que aquela pessoa que costuma sempre insistir em ter a palavra final nas decisões, ela tem que perceber que ela vai acabar anulando o parceiro. Que pode engolir isso por um ano, dois anos, cinco, dez anos ou mais. Tem pessoas que chegam 20 anos de casamento e diz assim, chega, não aguento mais. Agora eu vou fazer o que eu quero. E aí acaba o casamento. É. Por quê? Porque o parceiro treinou a pessoa a ceder sempre. Na força do braço. Não, vai ser do meu jeito ou então não tem jeito. E isso vai ser altamente prejudicial para o casamento. Então, se você percebe que você continua anulando o seu parceiro, cuidado. Porque você está minando esse casamento aos poucos. E ele acaba cansando, né? Inclusive, é até bom falar também que às vezes a pessoa pensa que a maneira de ter sempre a decisão final é uma maneira agressiva. Mas nem sempre é assim. Porque tem mulher que consegue sempre o que ela quer através da cara amarrada, né? Da cena que ela faz, como você viu há pouco tempo na matéria, o que ela falou para o marido dela. Ali, ela conseguiu o que ela queria. Ela não precisou nem fazer mais nada. Só da maneira que ela falou com ele e o que ela falou, ela acabou com a situação. Então, é importante você ver como que você lida com essas decisões. Porque, às vezes, não é da maneira agressiva. Não, eu quero isso. Mas, às vezes, é nas emoções. Ela manipula, chantageia. E isso, realmente, acaba destruindo o relacionamento. E não são só situações financeiras, a compra de uma casa, um carro, que podem testar o casal. Às vezes, por exemplo, o casal não consegue concordar com respeito a ter filhos. Então, ela quer filhos, ele não quer. E fica nesse vai e vem, fica nesse vai e vem. E vocês devem saber o seguinte, se um não quer filhos, então o casal não está pronto. Não adianta um querer o filho e o outro não. Essa criança vai chegar e vai chegar num lar problemático. E não é isso que você quer para um filho que não tem nada a ver com a situação da instabilidade do casal. Então, como lidar com tudo isso? A maneira melhor que você deve fazer é pensar que vocês estão numa equipe. Então, quando você está numa equipe, você pensa na equipe. As decisões são feitas pela equipe. Então, no caso, por exemplo, o filho. Não é só porque você quer o filho. Se a equipe não quer o filho, então não dá para ter o filho. Exato. Tem que esperar, tem que aguardar. Tem que trabalhar na equipe. Na equipe. Preparar a equipe para querer aquilo, talvez. É como, por exemplo, numa empresa, o presidente de uma empresa, o chefe, ele vai fazer a decisão que é melhor para a empresa. Não o que é melhor para ele. Ou melhor o funcionário fazer aquilo que é melhor para ele. Tem que se pensar na empresa, no objetivo final. Porque a pessoa que é egoísta, ela acaba prejudicando toda a empresa e acaba perdendo. Colocando tudo a perder também no final. Tá bom? Bom, agora nós vamos ler alguns comentários que os nossos alunos deixaram para a Priscila, que está com dificuldade de aceitar que o namorado dela fica conversando com a ex. Vamos ver aqui. Eliana Gomes diz assim, estou passando pela mesma situação, estamos noivos há nove meses e por eu não aceitar essa amizade, o meu noivado está por um fio. Eu o amo e não quero perdê-lo, mas engolir essa amiguinha não está fácil. Eliana Gomes na mesma situação. Agora, o André Ferreira diz assim, as pessoas têm que ter em mente o seguinte, Antes de começarem uma nova etapa da vida, é importante se certificar de que o passado é uma página virada e que nunca mais voltará. Nesse seu caso, tenha pulso firme com ele ou então saia fora. É o que diz o André. A Ana Walker fala bem diferente, olha só. Nada a ver. Tenho contato com dois ex e meu marido é um cara... Dois, dois. E meu marido é um cara muito seguro. A autoestima dele é muito em cima. Tem que ter respeito. Isso é tudo. No caso dela, funciona. Funciona. Porque o marido não tem problema. É. Né? Mas... E quando a pessoa tem essa insegurança? Bom, você dê a sua opinião. A pergunta continua lá no facebook.com.br escola do amor. Você pode dizer o que a Priscila deve fazer na situação dela. O namorado fica de conversinha com a ex e ela está muito infeliz a respeito disso. O que você acha que ela deve fazer? Deixe lá o seu comentário. Você já está com a sua The Love School em Revista nas mãos? Já está por dentro das nossas dicas desse mês? Então entre no site para fazer a sua assinatura. The Love School em Revista.com.br E... Ou então passe nas bancas para adquirir a sua. É. Está aqui a nossa primeira edição da revista The Love School. Você tem aqui muitas matérias para casais, para noivos, casados, solteiros. E também muitas matérias para você ser ensinado como lidar com certas situações. Temos aqui também a matéria para os homens. Tem aqui algo específico para os homens. Enfim, dicas para a vida financeira, econômica do casal. Nós estamos falando aqui hoje sobre esse assunto. Você vai encontrar muitas coisas úteis para o seu relacionamento aqui na revista. Vá nas bancas ou pelo site loveschoolemrevista.com.br E atenção, alunos, a última chamada para a terceira caminhada do amor. Todos lá no próximo fim de semana, dia 25 de maio, tá bom? O nosso ponto de encontro aqui em São Paulo é no Parque do Ibirapuera. Mas, é claro, lembre-se, você pode fazer a caminhada em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Porque basta você escolher um parque, uma praça, uma praia, uma montanha perto de você onde você possa ir com o seu parceiro. O importante é você reservar um tempo para ter uma boa conversa com ele ou com ela, tá bom? Para saber mais, você pode ir até o site r7.com.br Escola do Amor e ter mais informações. Inclusive, o kit da caminhada, né? Você pode adquirir o kit indo ao site caminhadadoamor.com. E ali você tem mais informações. O kit vem com as perguntas, o jogo das 27 perguntas para os casais, os solteiros. A camiseta. A camiseta, o CD, enfim. Vai ser uma coisa muito legal nesse próximo sábado. E para você ver como funciona, olha só a história desse casalzinho aí. Uma conversa franca, olho no olho e uma decisão. Foi assim a caminhada do amor para o William e a Vanessa. Eles estavam namorando há apenas dois meses. Mas naquele dia, o compromisso se tornou ainda mais sério. É isso, Vanessa? É isso mesmo. Depois desse dia, já encostei ele na parede e falei, ou é hoje ou não é mais nada. A gente tinha amigos em comum, então apresentaram a gente e a gente foi conversando. Mas não era ainda... A gente não se conhecia totalmente, né? Mas a Vanessa deu um jeito nessa história e tratou de intimar o namorado. Eu convidei ele para participar comigo. Achei uma oportunidade maravilhosa. Num parque e participar da caminhada do amor como nunca tinha participado. Eles responderam ao questionário e adivinhe só a surpresa. De uma pergunta que eu fiz, de alguma coisa que ele não gostava em mim, ou que ele se sentia incomodado, que estava no questionário. E ele falou que era quando eu, às vezes, estava falando com ele no telefone e não dava muita atenção para ele. Você nem percebia isso? Nunca tinha percebido isso, não. Ela falava no telefone comigo e aí, do nada, estava falando com outras pessoas. Isso era uma coisinha simples, mas me incomodava um pouquinho, né? Ele já era atencioso, mas depois da caminhada que a gente conversou, acho que focou mais o nosso relacionamento. Então, o resultado da caminhada do amor foi o noivado? Foi o noivado. Porque, a partir daquele dia, eu tomei a iniciativa de pedir ela em casamento. Mas o casal não se deu por satisfeito. Eles querem mais. Está vindo agora uma próxima caminhada e as que estiverem, a gente vai querer participar. Para a gente não perder o diálogo, que é o que aproxima mais a gente, né? A gente pode conhecer um ou outro cada vez mais, até o casamento. Já no jogo do amor, os dois parecem estar em campo, dispostos a chegar juntos no primeiro lugar. A gente quer ser feliz para sempre juntos. Mais um casal ajudado pela caminhada do amor. Agora, uma coisa interessante, que às vezes, sabe, eu acho que poderia ser diferente, é que ela que tomou a iniciativa. Tudo bem, às vezes a mulher tem que tomar a iniciativa, porque se for esperar pelo homem, ela vai para o caixão antes do homem convidá-la para a caminhada do amor, né? Mas os homens poderiam ter uma iniciativa maior e chamar a mulher para fazer a caminhada, né? Mas não é à toa que é a mulher que tem influência, né, Renato? Não é à toa. Pois é, vamos agora à nossa ferramenta de hoje. E a ferramenta de hoje é... O que o seu cônjuge pedir vai no topo da lista. Presta, esta ferramenta é uma ferramenta de prevenção. Prevenção de problemas no casamento. Presta atenção, marido, presta atenção, esposa. Você vai prevenir problemas se você colocar essa ferramenta em prática, em uso, no seu relacionamento. O que o seu cônjuge pedir vai no topo da lista. Explica, Cristiane. É, porque normalmente o que acontece? Depois que você casa e passa aqui alguns anos, você acaba se acostumando muito com aquela pessoa. Antes, no início, tudo que aquela pessoa pedia para você, você fazia logo para agradar, né? Você queria agradar, conquistar aquela pessoa. Agora, depois de anos, você já... Ah, já conquistei, já não preciso fazer nada. Então, tudo vem primeiro, antes daquela pessoa. Então, se o seu marido pede, por exemplo, um creme de barbear para você, você pensa assim, ah, tá bom, vou comprar. Aí passa uma semana, duas semanas. Às vezes, o marido tem que ir lá comprar ele mesmo, porque senão não vai ter o creme de barbear. Ele já está quase indo na cozinha afiar a peixeira para poder fazer a barba. Mas você coloca isso só para a semana que vem no supermercado quando você for fazer as compras. O pior é quando a pessoa faz para todo mundo em primeiro lugar. Então, se a mãe pede, se o irmão pede, ela faz na hora. Ela vai correndo. Ela larga tudo e faz. Agora, quando o marido ou a esposa pede, aí a pessoa não dá valor. Então, essa ferramenta, ela ajuda você a valorizar a outra pessoa, mostrar apreciação. E, normalmente, são nas pequenas coisas. Então, como ela deu o exemplo, alguém precisa de alguma coisa e está faltando em casa, então você faz questão de ir lá comprar. Ou então, a sua esposa está pedindo para você um socorro, uma ajuda, porque ela está muito atarefada na casa. Você fica falando, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou trocar aquela lâmpada, eu vou cortar a grama do quintal, eu vou botar o lixo para fora. Mas você não põe. Você vai deixando passar o tempo e as coisas vão ficando para trás. A tua esposa vai enchendo e vai chegando o momento que ela pensa, poxa, você não me considera. Então, essa ferramenta, se vocês começarem a aplicar isso, o que o meu marido pedir, o que a minha esposa pedir, eu vou fazer de tudo possível para atender bem rápido, colocar no topo da lista, isso vai evitar muitos problemas no relacionamento. Disse tudo. Na semana passada, vimos aqui qual tipo de mulher que os homens sérios procuram. E por isso, hoje, vamos saber o que as mulheres sérias procuram. Nós fomos às ruas para saber exatamente que tipo de homem é esse. Existem diversos tipos de homens. E aqui, a gente tem três representantes do gênero masculino. Temos o banana, o homem sério e o cafa, o tipo cafajeste. E a gente vai perguntar para as mulheres qual tipo de homem elas preferem. O sério. Por que o sério é melhor? Porque não é safado, não é cafajeste. Acho que tem mais responsabilidade, né? O sério é melhor? Acho que em questão de relacionamento é a fidelidade, né? É homem responsável, comprometido. Uma mistura dos três, né? Um pouquinho do banana para ficar fácil de dominar. Um pouquinho do cafajeste para ter um prazer maior na relação. E o sério para ter um pouquinho de credibilidade. Ah, seria muito melhor. Seria perfeito, eu acho. O homem banana, aquele homem bonzinho que fala assim para tudo. É legal? Não. É chato, enjoa. Justamente porque ele é muito banana, é difícil levar a sério. Esse é o problema dele. O tipo cafajeste que tem pegada também não serve? É legal no começo, mas depois também se torna desagradável. Porque se ele faz isso com você no começo, ele faz com todas. Olha, combinou com a sua roupa! Olha lá! Banana nasceu para mim, né? Ficou igual. Mas não serve? Não, para mim não dá. Ninguém quer segurar os outros, elas todas querem o sério. Então vamos lá, você prefere? Com certeza o sério. Eu também prefiro o sério. Ah, eu também, eu prefiro o cara sério. Meninas, o homem sério então é para quê? Para casar! Para casar! Olha, eu bem que tentei vender os outros tipos, mas não teve jeito. O banana, coitado, não teve nenhum pontinho. Já o cafajeste foi eleito apenas uma vez. E a maioria esmagadora escolheu o homem sério como preferido para manter um relacionamento a dois. Está em falta realmente no mercado. Não, mas vamos falar um pouco mais sobre cada um desses aí, Renato. Fala sobre o cafajeste. Então, o cafajeste já foi vítima até de campanha aqui na Escola do Amor, mas provavelmente ele nem se acha cafajeste. Às vezes ele pensa que ainda não está pronto para um relacionamento sério e vive ficando com as meninas por aí. E aqui vai um alerta. Isso é cafajestagem. Ficar com uma, outra, outra, outra cada dia. Se você não quer um relacionamento sério, então não se relacione com ninguém, porque isso não é justo para elas. É. Agora, e o banana? Que tipo de cara ele tem? Já o banana é aquele cara que está sempre fazendo as vontades da mulher, né? Ele quer agradar todo mundo, diz sim para todas elas, faz todos os tipos de favores. O problema é que nenhuma mulher leva homem assim a sério. As mulheres gostam de homens firmes, que têm personalidade e às vezes sabem dizer não. É. Isso aí é muito importante, porque às vezes o cara pensa que agradando muito, 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 muito a mulher é que ele vai conseguir conquistá-la. E não é bem assim. A mulher gosta de ser agradada, mas também não tanto, nem tanto, né? Menos, menos, tá bom? Ele acaba dando um tiro no pé. E fala de um homem sério. Esse aí que está em falta, né? Obviamente. O homem sério é aquele que pensa no compromisso, é aquele que valoriza a mulher, né? Então, ele não fica pulando de galho em galho, olhando para a mulher do vizinho, olhando para a mulher do outro lado da cerca, né? Então, por isso que esse homem está em falta, às vezes, porque as mulheres também, elas habilitam muitas vezes o cafajeste. Como a gente viu aí uma falando que, às vezes, elas gostam um pouquinho do cafajeste. Às vezes, elas gostam de ser tratadas de certa forma e acaba prejudicando o futuro compromisso. Porque os homens deixam de ser sérios para fazer as cafajestagens. É que elas confundem, né? Quando fala assim, homem sério, elas pensam que não é um homem... Homem chato. É um homem chato. Enjoado. Sério, né? Sério fisicamente. Mas não é isso, gente. Não é isso, né? O homem sério também é divertido, né? O homem sério sabe o que quer. É o que a mulher quer. Na verdade, a mulher quer um homem sério. De caráter fiel. Sim. De compromisso. Que valoriza a mulher. Então, agora, realmente, se está em falta, tem uma culpa da mulher também. E tem, às vezes, a questão do rapaz crescer numa família que não teve essa educação. Às vezes, nunca teve o pai, né? Ou o pai mesmo ensinou o filho, olha, você tem que ter muita mulher, né? Então, às vezes, fica difícil para ele ser um homem sério quando teve esse tipo de criação. Exato. Agora, os homens sérios, o que eles querem? O que eles procuram? Eles procuram uma mulher séria, né? Se um homem está buscando compromisso, então, ele busca uma pessoa, uma mulher que quer a mesma coisa que ele. Então, se ela está em busca de um homem sério, ela também tem que ter a mesma personalidade, a mesma característica. Ela tem que ser uma mulher séria. Sério. E também, um homem sério, ele quer respeito, né? E é uma coisa que muitas mulheres não estão dando aí, né? Muito difícil. Muitas mulheres estão competindo com os homens, mas elas não querem respeitar. Inclusive, até humilham, intimidam os homens. Então, você que é uma mulher que quer um compromisso, que você quer casar, você talvez está numa idade, você está procurando alguém, você tem que ver, avaliar como que você trata os homens, porque às vezes a maneira que você lida com eles, né, de uma forma grossa, você fica intimidando, você fica mostrando que você é melhor, isso aí afasta um homem sério, porque ele quer respeito. Exato. Isso é uma dica muito importante. Hoje em dia, muitos homens estão intimidados pelas mulheres. E não é porque eles são menos homens, é porque eles não querem, é porque é um mato sem cachorro, como dizem por aí. Se eles são fortes, né, e chegam junto, a mulher diz, não, não quero o homem que manda em mim. Se eles ficam na deles, é porque é banana, né? Ah, tem medo de mulher. Então, fica difícil. Muitos homens estão deslocados, realmente, hoje em dia. Então, a mulher, ela tem que saber ter esse equilíbrio, para não acabar afastando o tipo de homem que ela realmente quer. Acaba sendo tudo a gente, né, Renata? Tudo, tudo, mulher. Incrível. Essa é uma dança. Eu tenho a parte de vocês e a nossa parte. A nossa influência, né? Bom, agora o momento mais romântico do programa. Hoje, com a dica do Rô, que é bem especial. Assista só. Qual foi a última vez que você separou um tempo para dar toda a sua atenção ao seu parceiro? E quando foi que vocês saíram de casa para um lugar de beleza natural, como um parque, uma praia ou uma montanha, para ficar a sós? O que muita gente não sabe é que a natureza é naturalmente romântica. Não é à toa que se fala tanto de céu estrelado e luar e mar e tantas outras belezas naturais em canções de amor. É por isso que eu adoro a iniciativa da Escola do Amor de animar os casais a fazerem a caminhada da Escola do Amor. É a perfeita oportunidade de fazer algo romântico. Separar um tempo para vocês dois, sem celular, sem crianças, sem ficar olhando no relógio. Só vocês dois. E a Escola do Amor ainda ajuda vocês com assuntos de o que vocês devem conversar durante a caminhada. É claro que as mulheres sempre têm assunto para conversar. Mas eu sei que os homens, muitas vezes, não têm ideia do que vão falar lá na caminhada. Eles pensam que vão chegar lá e não vão ter nada interessante para falar. Ou que só vão ficar ouvindo assunto chato e reclamação de mulher. Mas essa é outra razão porque eu tiro o chapéu para a caminhada do amor. Ela consegue fazer homem e mulher dialogarem e amar a conversa. Se você ainda não fez a caminhada do amor, você não sabe o que está perdendo. Por mais ridículo que pareça essa ideia, experimente. Faça a caminhada. Depois, me diga como foi. Esse erro aí é demais, né? Qualquer semelhança comigo é mera coincidência. Vamos agora responder a pergunta da nossa aluna Priscila Santos. Ela nos perguntou lá no Facebook. O meu namorado mantém contato com a sua ex e acha isso errado, mas ele diz que não. O que eu faço? Tenho sofrido muito com isso. Muito bem. Priscila, vocês estão apenas namorando. E, claro, você já está vendo no namoro um comportamento do seu namorado que está te incomodando. Como a gente leu alguns comentários aqui, há pessoas que não têm problema com isso. Ah, você precisa ter o contato com a sua ex, talvez você tenha filho com ela e esse contato é necessário, desde que nós estamos bem e você não me dê razão para ter ciúme, eu não tenho problema com isso. Agora, há certas pessoas que têm um problema sério com isso, como é o caso da Priscila. Ela, com certeza, sem contar mais detalhes, alguma coisa gera essa insegurança. Então, se isso está gerando insegurança, é um problema que tem que ser resolvido. É, e como que você deve resolver isso, Priscila? Veja bem, a maneira que você aborda esse problema, esse assunto, é muito importante. Porque se você fala assim, como você falou aqui, eu acho isso errado. Então, se você fala, é errado, ele não acha errado, então vocês não chegam a acordo. Mas se você falar para ele assim, olha, eu não me sinto à vontade, isso me incomoda, eu me sinto insegura, eu me sinto desrespeitada, eu não tenho segurança ainda em você para saber que você vive conversando com a sua ex. Então, você fala para ele como você se sente, então ele pode, então, falar... Entender melhor. Entender e falar como resolver esse problema. E não se sentir controlado, como se você estivesse impondo. Agora, é bem verdade que mesmo você revelando como se sente, pode ser que ele ainda vai achar que não tem problema de estar em contato com a ex, que você está inventando coisa, que não tem nada de mais. Aí, é uma questão que você tem que decidir. Se você vai em frente com esse relacionamento e colocar condições, dizer para ele assim, olha, tá bom, você não está fazendo nada indiscreto, mas eu quero avisar você que se houver alguma indiscrição da sua parte, esse relacionamento não vai continuar. Talvez você queira colocar essa condição já agora e deixar a coisa rolar. Ou então, se isso é extremamente inaceitável para você, talvez você tenha que considerar que ele não é a pessoa com quem você quer continuar um relacionamento. Tá bom? Então, é uma decisão que você tem que tomar. Uma decisão prática e uma conversa que vocês têm que ter. Tá bom? E hoje não tivemos laboratório, mas o próximo vai valer por dois. Olha só o que vem por aí. Não lembro um dia que a gente se deu bem, não lembro um dia que a gente brigou. Larguei o que eu tinha lá, minha profissão, tudo o que eu tinha para trás, minha figa, que morra lá, larguei tudo, segui você. Viemos até aí, tu, para me ganhar metade do que eu ganhava. E não está bom, você não quer ficar junto? Para mim, eu estou falando para mim. Você quer sexo, você só quer sexo, você não tem o carinho antes. Eu não vou fazer isso, eu não vou ceder. Você nunca falou para mim que você gosta de mim? Eu falei que eu gosto, sim. Você nunca chegou aí, João, eu te amo? Não. Eu gosto. Eu gosto. Você não tem que chegar e conversar, eu gosto e ouvir. Você quer ouvir, eu te amo. Eu não amo, eu gosto. Você não pode perder esse laboratório. Mas agora vamos revisar para não esquecer. Grandes decisões testam o casal porque expressam o que está dentro de cada um. O controlador, o protetor ou o egoísta. As melhores decisões são aquelas feitas pensando no melhor para o casal e não necessariamente para o indivíduo. Homens sérios querem respeito e procuram mulheres sérias em lugares apropriados. Regra de ouro no casamento. O que o seu cônjuge pedir vai no topo da lista. E mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim e no próximo sábado você vai ver. Casos emocionais. Amores platônicos. Saiba quando é preciso ligar o botão de alerta e cortar essas relações perigosas que colocam o seu casamento em risco. Vivia em função desse amor platônico. Você também vai acompanhar mais uma edição do quadro Super Virtuosa. O meu marido pede as coisas que eu não acho. Parece até engraçado, mas muitas vezes eu já chorei literalmente de frustração por não estar fazendo corretamente como dona de casa. Não perca no próximo sábado ao meio dia aqui na Rede Record. Obrigada alunos pela presença. Até semana que vem. Tchau, tchau. Porque o amor se aprende todo dia.